Qual a maior região alagada do mundo? Fica no Brasil, Complexo do Pantanal, ou simplesmente Pantanal. É um bioma constituído principalmente por uma savana estépica. Alagada em sua maior parte, com 250 mil quilômetros quadrados de extensão. A altitude média, de 100 metros. Devido às dificuldades de mensurar o tamanho do Pantanal, é possível encontrar referências de sua área em 210 mil quilômetros quadrados. Está situado no sul do Mato Grosso, que ocupa 35% do território, e no nordeste, de Mato Grosso do Sul, que ocupa 65% do território, ambos estados do Brasil. Além de parte do norte do Paraguai e do leste da Bolívia, onde é chamado de Chaco Boliviano. O Pantanal é considerado a maior planície alagada contínua do mundo, com 140 mil quilômetros quadrados em território brasileiro.